Oi, oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é pra mostrar aqui, ó, fazer uma visão geral aqui das minhas caixinhas E já quero mostrar logo de cara essa caixa, gente, porque eu não vou abrir ela Por quê? Vou mostrar aqui pra vocês o que que é É a maleta loucas por cores, né? Aquela maleta de maquiagem grandona aí da Avon que eu já mostrei pra vocês Aquela que tava no Big Brother E por que que eu não vou abrir ela, gente? Porque eu já vendi, tá? E aí como eu vou ter que enviar ela, eu vendi na Shopee E aí eu não quero ter aquele trabalho de desmontar e montar Ou seja, eu vou mandar ela como tá aqui na caixa Eu vou só arrancar as etiquetas que tá com o meu nome, né? Que veio ali do outro lado Tem uma etiquetazinha assim com o meu nome Mas eu vou aproveitar a caixa assim, ó, de arrancar essa etiqueta aqui E já vou mandar ela assim do jeito que tá, porque aí facilita o meu trabalho Eu troquei ela no meu mundo Avon E vamos lá pra abertura aí das outras duas caixas Duas caixinhas, né? Que foi uma maleta de maquiagem E outra no pedido da Carol A Carol resolveu fazer pedido E eu botei um negócio pra complementar o pedido dela Porque como eu disse, eu não vou fazer mais pedido pra ela Se ela quisesse bem dela, decidir a vida dela Senão eu ia cancelar, né? Senão eu nunca vou conseguir bater minha meta Falar nisso, esqueci de novo, vou te pegar o papel da minha meta Mas vou pegar pra mostrar no final pra vocês Mas eu já vi que eu tô mil e pouquinho por aí Vi, no caso, na... Naquela métrica que mostra pra gente lá do site, né? Gente, as caixas já estão conferidas pelo seguinte Inclusive tem um lixo aqui, né? Porque a hora que ela chegou Inclusive eu tô gravando com flash por conta disso Meu telefone tava sem bateria Eu não tinha como gravar E aí eu já fiz as conferências tudo certinho Então as revistas tão aqui Que eu tava dando uma olhada, ó Inclusive essa revista é do Boticário, né? Ela acabou vindo na hora Sabe quando você tira a bagunça e joga na caixa? Então, bora lá Tem bastante coisa aqui do Mickey Essa aqui é a caixa da Carol, tá? Ficou por cima Vou mostrar aqui o que é de pedido meu Que eu peguei pra complementar Peguei uma garrafinha dessa daqui da Minnie Eu tô esperando ela há um tempão, tá? Essas coisinhas da Disney A gente vende muito rápido na Shopee O pessoal fica doido E eu só consegui da Minnie Eu não consegui do Mickey Então esse daqui é meu pedido Mas que tá na caixa da Carol E esses dois kits aqui da Disney Completo Talvez eu tô vendendo lá na Shopee Já tá cadastrado lá, inclusive Se alguém tiver interesse Aí esse aqui é o porta-algodão Esses completos Vou passar rapidinho Pra dar do barulho Esse aqui é o de Sabonete líquido, ó Vem desmontadinho assim O porta-escova Vem assim, ó Vem colado num durexinho Tá vendo? Pra não sumir a parte de cima Tá o casalzinho se beijando Então, ou seja, são dois Aqui o outro de sabonete O outro aqui E os dois de sabonete O único que não vem na embalagem Nada é esse aqui Sabonete de mãos, né? Um sabonete em barra Sabonete de mãos Isso daqui, gente É brinde pendente Onde eu vou mostrar pra vocês É a moringa, tá? Do Mickey e da Minnie Isso aqui é um resgate Que eu nem lembrava Que eu tinha feito, tá? Dos pontos da Carol Há muito tempo E aí veio Ele vem com essa tampinha aqui, ó Tá vendo? Eu tinha resgatado dois Mas inclusive eu tenho quatro agora, né? E aí não vendeu Ficou aqui e ficou mais dois Agora, né? No caso, mais dois chegou Isso é pedido da Carol Um copinho Esse aqui é o outro resgate Eu vou ter mais duas Esse aqui é um copo Que é pedido da Carol Mas eu pedi desse copo Pra vender Então eu abri uma lá Esse aqui não tem como abrir Porque é pedido de cliente, tá? Esse negocinho aqui De pendurar já Acho que no armário O organizador O kit de talé Tchau fralda Nossa, grande nome Tchau chupeta Essas duas máscaras Eu não sei porque que veio No pedido dela E aqui, ó O restante da revista Como a Carol não passou pedido No ciclo passado Aí veio duas, tá? Veio da campanha 13 E da campanha 12 No caso E da campanha 13 A outra tá ali, né? Fui fazer as inversões Da caixa aqui, né? Pra ficar numa altura boa Pra mim Essa aqui é a minha caixa E aqui também já tá aberta Aí eu peguei dois kits desse Uma pra vender E uma pronta entrega Deixa eu tirar Porque como eu peguei Outros negócios da Disney E a gente podia comprar Esse aqui com desconto Gente, é um plástico bom Tá? Eu achei até que ia ser de silicone Mas não é um plástico bom Resistente Quando eu usar Eu vou poder dizer melhor Essa mãozinha aqui desencaixa Mas eu acredito Que vocês já tenham visto isso O inscrito Mickey Que essa daqui é uma colher Ó, ele é bem grande Vou colocar na minha mão assim Pra vocês terem noção do tamanho, tá? Não é pequena E aí vem a luvinha aqui, né? Do Mickey E tem aqui alto relevo, ó Essa daqui é espumadeira Mesmo tamanho Mesma coisa, né? Só que é preto E aí a concha e a espátula Vai vindo próximo, tá? Assim, ó Eu pegando Dá pra vocês terem noção, né? Do tamanho Eu peguei também isso aqui, ó Pimenteira e saleiro A mesma coisa Pra mim e pra vender Eu vou pegar o outro aberto aqui, ó Dois E aqui mais dois Tirar o plástico E aí, gente Ele é de rosquear, tá? É grande Eu achei que fosse menor Tá? Eu confesso que eu achei que fosse menor E abre aqui pra mim, tá? Isso aqui é de rosquear E aqui, ó O de sal Que é o Mickey Vem aqui pra mim mostrar Vem aqui Ó É de rosquear Não é de sair Acho que é melhor Porque assim não cai, né? O que tiver aqui dentro E os furinhos É aqui Isso aqui não é adesivo É um adesivo Mas é muito bem colado Não é daquele que Gente, minha amora acabou E eu vi quase Quando tava terminando Já a caixa Então Os copos, tá? Gente, eu tinha até tirado O saquinho Eu tentei achar Na internet Vim de foto deles E aí eu não consegui Então eu vou fazer foto deles Pra compartilhar Lá no Na Shopee, né? Eu vou vender na Shopee Como eu disse As coisinhas da Disney Vende muito rápido Muito fácil lá Sempre tem procura E aí quem quiser Pode pegar, tá, gente? Tanto lá no Instagram Ou estão pedindo os grupos Esse aqui é o da Bela Eu achei esses copos lindos Não sei por que ninguém pediu Pelo menos assim Se alguém pede É gente que não faz vídeo de caixa Porque eu rodei isso aqui Tudo tentando achar e nada Peguei um desse aqui Pra montar um kit infantil, tá, gente? Porque Se tem alguém fazendo aniversário Eu gosto de ter esses kitzinhos Diferentes montados O pessoal aqui já me conhece Por vender presente, né? Então a gente sempre procura Ah, tem algum presente Peguei também, ó Reabasteci meu estoque aí Porque tá uma promoção muito legal Desses protetores aqui Infantil Peguei cinco de cada, ó Cinco desse daqui Que é pra criancinhas maiores Dois, três, quatro Cinco Que é do Toy Story E cinco desse aqui Que é pra bebê, né? De seis meses E acho que é dois anos Se eu não me engano Uma coisa assim Ou um ano e meio É uma coisa assim É dois meses, tá? São cinco também Já tá disponível na Shopee Peguei os panos de prato, né? A promoção Peguei logo o kit Vou montar o kit Pra vender lá na Shopee Então eu não vou abrir, tá? Eu gosto de mandar Tudo lacradinho certinho Como deve ser Aqui são dois kits de revista Porque eu sou estrela três E Aqui são aquelas coisinhas miúdas Eu peguei quatro máscaras Porque tinha uma promoção Lá que se você levar assim Promoção na revista do cliente Se levasse duas Você pagava dez reais em cada uma Então tava assim Uma promoção muito bacana Dez reais essas máscaras Elas são excelentes São realmente aprovadas Eu vindo muito dela Então eu acabei pegando Eu tenho duas ainda Mas eu acabei pegando Pra aproveitar a promoção Isso aqui é pedido de cliente Tá vendo? É os novos Mini Renew E esse batom aqui É um brinde da PIVI E ele é o vermelho mais vermelho Tá? E ele vai pra Shopee Ou então depois eu vou fazer um Negócio daquele da sacola premiada Na verdade eu já fiz Com valor de vinte reais Vou mostrar até pra vocês Aqui no final desse vídeo Depois eu conto melhor pra vocês Do resultado Mas vou mostrar pra vocês ali O que que eu fiz das minhas sacolas Isso aqui é amostra, gente Eu consegui lá no site Essas amostras Elas estavam 83 centavos cada uma E eu pedi dez de cada Tá vendo? Dez da azul E dez dessa vermelha Esse aqui é um encontro fascinante E aí, gente Pra minha surpresa Não veio me cobrando Vocês acreditam? Eu vou tentar achar minha nota aqui Pra mostrar pra vocês Que veio como brinde Eu coloquei lá Dez de cada Se eu soubesse que ia vir como brinde Eu ia pedir até mais E aí depois Ela veio aqui Como produtos grátis Tá vendo? Loção Dez de cada Tá vendo? Dez fascinante Dez irresistível E não veio me cobrando nada E aí eu achei que ia vir Algum produto a mais Alguma coisa a mais Aqui me cobrando Mas não veio, gente Não veio nada Nada mesmo me cobrando Ou seja Eu pedi vinte amostras E veio grátis Eu não sei Ah não, gente Não sei não Olha aqui o código delas Pega aí E tenta pedir vocês também Não sei se ainda tá válido Não sei se vocês vão achar Mas esses daqui Que tá com dez Esse é o código delas Que elas estavam lá Mas pra mim Tava parecendo com o valor De oitenta e três Deu que eu ia pagar Oito e trinta Em cada uma E acabou E acabou que eu não Que eu não paguei nada Gente, eu dei um pause Pra tentar achar a minha meta Mas eu não tô achando aqui Como que arrumou A bagunça de papel E eu tava tentando Organizar isso daqui Pra amanhã cedinho Eu... Depois eu vou Dar um print Lá do meu mundo avão Da parte lá Que mostra pra gente A nossa meta E vou colocar aqui Pra vocês que eu falei Que eu ia fazer acompanhamento Mas essa aqui tá Mil e pouquinho Essas daqui são as sacolas Eu escolhi trinta produtos aqui Pra fazer a tal Da sacola surpresa Né? E aí eu botei Um número aqui dentro E aí, gente Além do produto Tem um saquinho aqui também Eu sempre faço Uma cartinha de agradecimento Quando eu faço Alguma ação especial E aí eu botei aqui Produtos da Jaquiti Da Eudora Do Boticário E da Avon Sendo que Tanto do Boticário Quanto da Eudora É menor número Pelo seguinte A gente sabe que Não tem produtos Dessas marcas Num valor de 20 reais Então são produtos Ou que eu consegui Num preço bem bacana Ou então Produtos que eu ganhei Sabe? Que é brinde aí Dá pra fazer nesse preço E aí os meus Serão 30 números E vai ser 20 reais Cada sacola E aí depois Eu venho pra Comentar com vocês Né? Como é que foi Se eu consegui vender tudo Se foi um sucesso Né? Tá uma febre Isso daí Eu postei lá no meu Instagram Como é que é E aí depois eu faço um vídeo De como que é as regras No caso Como as regras Que eu criei pro meu Como é que funcionou o meu Quanto que eu consegui faturar Com essa ação E tudo mais Pra compartilhar com vocês Espero que vocês tenham gostado Beijão E até o próximo Tchau